Se dirigir em situações normais, já exige muita atenção dos motoristas. No período chuvoso, o asfalto molhado, vidros embaçados e até mesmo a falta da sinalização pedem que os motoristas redobrem a atenção no trânsito. Calibragem do pneu é fundamental. Numa situação de pista molhada, onde a aderência é diminuída, pela falta da aderência também da calibragem, já se complica uma situação já provocada por uma condição adversa da chuva. A perda da visibilidade, nesse momento, deveríamos também, pela direção defensiva, estar aumentando o espaço de seguimento, a gente continua andando próximo. Então, todos esses conceitos que a direção defensiva traz para nós, no conceito de evitar um acidente, acabamos ignorando e jogando esse conceito fora. Com a incidência das chuvas, alguns locais acumulam água, o que pode ocasionar a perda de aderência do veículo, conhecida também como aquaplanagem. A primeira coisa que está sempre atrelada ao índice e às maiores ocorrências de acidentes é o excesso de velocidade. Hoje, a lei nos favorece, pelo CONTRAN, a resolução do CONTRAN, obrigando os carros desde 2014, tem um sistema chamado ABS, que vem junto, acoplado ao ABS, o EBD. São sistemas que, para essa situação de uma aquaplanagem, ele resolve muitas situações, suprindo a deficiência do homem, no caso do ser humano dirigindo. O sistema consegue evitar com que as rodas travem, e consegue também dar um controle de tração nas quatro rodas para que o carro não venha a perder a estabilidade nessas condições. Hoje, a maior dificuldade é para os carros mais antigos, que não dispõem desse sistema, onde fica 100% dependente da habilidade do condutor nessas condições de novo adverso. Alguns motoristas têm ainda dúvidas sobre o uso do pisca-alerta quando a chuva se intensifica e diminui a visibilidade da pista. O pisca-alerta só se aceita com o carro parado. É um conceito do carro parado. No momento em que o carro está em movimento com o pisca-alerta acionado, ele vai trazer uma confusão para o condutor, que ele está esperando que o carro venha a aparecer e o carro está andando, e aí ele cria aquela perspectiva de que, pô, ele está parado e eu não chego nunca. Então, na realidade, para o código é infração média, o carro está se deslocando com o pisca-alerta acionado. O professor Davidson alerta ainda para a distância segura entre os carros. O conceito é que não é respeitado, tanto para a pista molhada como para a pista seca. E a gente, quando fala de distância, a gente trata errado de novo, porque a gente quer tratar de metros. E a direção defensiva fala de segundos. O espaço mínimo que a gente poderia ter de um carro à frente, frontal, seria dois segundos, que calcula-se que a 100 km por hora, o carro está fazendo 27 metros por segundo. Então, se você está a dois segundos do carro da frente, você estaria a 54 metros do carro da frente. Então, um espaço suficiente e grande até para evitar qualquer ocorrência. Mantendo-se isso em uma situação de pista molhada, iria favorecer. E é o mínimo. Se você puder manter mais, se traria mais segurança ainda para o contexto. Para evitar problemas maiores, consulte sempre a previsão do tempo antes de sair de casa. Se a gente não olha a previsão do tempo, faz diferença a gente dirigir, sim, na pista seca e dirigir com a pista molhada. E estar atento às previsões, até para saber que a gente conhece a nossa cidade, saber escolher o nosso percurso para o qual fazer, para evitar os pontos de alagamento que nós já conhecemos nas nossas cidades. Obrigado. 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 Obrigado.